Eu tô chegando aqui agora, venho vindo lá de fora e não posso demorar Eu sou mineiro, sou gabonete pertinente, o meu pai era valente, também gosto do azar Eu sou filho do tal de parada dura, que só ontem noite escura, eu sou duro de rua E agora minha gente abre ala, vou fazer chuva de bala, meia dúzia vai morrer Aonde eu cheio, só beijo o leão, juro que não acho bom e minha orelha logo esquenta Então eu ponho meu trinta pra estourar e grito todos ao tomar uma branquinha com pimenta Se por acaso a mulher refunda de beber, o sangue começa a ferver e não inicia a brincadeira Daí a gente não se vê, ninguém peça, o homem e a mulher misturado na poeira Eu sou mineiro, lá do oeste de Minas, eu tenho comida, oficia, me chamo quebra-tupete O dia desse sou rei trinta, camarada, só na base da pernada, com tapé e terra quente Eu já fiz de estela, troca de lugar, fiz a lua apagar e o sol vira balão Fiz tudo isso, mas fiquei embaçado, pois agora estou trancado nas caras de uma prisão Eu sou mineiro, lá do oeste de Minas, eu tenho comida, oficia, me chamo quebra-tupete O dia desse sou rei trinta, camarada, só na base da pernada, com tapé e terra quente Eu já fiz de estela, troca de lugar, fiz a lua apagar e o sol vira balão Fiz tudo isso, mas fiquei embaçado, pois agora estou trancado nas caras de uma prisão Não, 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 não